A Criança ali, ele ficava solto na rua, no meio do lixo, no esgoto, aquilo me tocou muito. Eu quis fazer uma orquestra, escrevi um projeto para o governo sobre isso e não foi aprovado esse projeto e eu quis mudar para lá para fazer isso acontecer lá e fizemos muitas coisas, não necessariamente uma orquestra, mas me tocou muito ver a gente da potencialidade da música que eles tinham e das brincadeiras que faziam, sempre com muita música, elas tocavam muito. Música 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 Música